A Chacrinha, a Chacrinha, a Chacrinha, a Chacrinha, de quatro toma a pirocada na bucetinha Hoje a tropa que te maceta é os meninos da Chacrinha O poxa tropa que te maceta, é o menino da chacrinha A chacrinha, ó, ó, a chacrinha, ó, a chacrinha, ó, ó, a chacrinha, ó Essas novinha da chacrinha, que são tudo debochada Sarra na tropa que tá de fuzil, sarra na tropa que tá de gluca Só vou rebolar gostoso por menos que tá de peça Vou rebolar gostoso por menos que tá de peça Sento pra buceta, sento solto pra xereca Sento pra buceta, sento solto pra xereca Na chacrinha é assim, a novinha fica louca Joga, joga, joga por menos da boca Joga, joga, joga por menos da boca Na chacrinha é assim, a novinha fica louca Joga, joga, joga por menos da boca Joga, joga, joga por menos da boca Tropa do menino rei, deixa a novinha louca Joga, joga, joga por menos da boca Joga, joga, joga por menos da boca Na chacrinha, na chacrinha Na chacrinha colina, na chaspita De quatro toma, pirocada na bucetinha Hoje a tropa que te maceta É o menino da chacrinha Essas novinhas da chacrinha, que são tudo debochadas Sarra na tropa que tá de fuzil, sarra na tropa que tá de glu Sarra na tropa que tá de fuzil, sarra na tropa que tá de glu Só vou rebolar gostoso pros menor que tá de peça Sinto com a buceta, sinto o suco pra xereca Sinto com a buceta, sinto o suco pra xereca A chacrinha é assim, a novinha fica louca Joga, joga, joga por menor da boca Tropa do menino rei, deixa as novinha louca Joga, joga, joga por menor da boca Sinta de frente ao vivo da polícia, joga, joga por menos da boca Tchau, tchau.